O segredo é não esperar absolutamente nada de ninguém XP confirma, ele se assina, King Best já assina e o cabo fecha When I did not have money, not have money Quando eu não tinha dinheiro, money no bolso, shippapa no bolso Todo mundo pisava a mim, desprezava a mim Eu era visto como marginal, muito matraco, sunshine Hoje que tenho shippapa no bolso, tenho money, tenho cash Todos dizem que são meus niggas, meus amigos, meus conhecidos Todos dizem que são meus niggas, meus amigos, meus conhecidos Meus niggas, meus amigos, todo mundo tá na minha cola Até as maranjas tão na minha cola, feito moscas na minha cola Todo mundo tá na minha cola, tá na minha cola Quando eu não punha comida na mesa Me desprezavam tipo um gajo era Uma treco porque eu não tinha cheddar Agora tenho ti e eles têm inveja Querem estar comigo, querem ser amigos Pitas querem me, querem te lar comigo Querem ser amigos, querem estar comigo Pitas querem me, querem te lar comigo Querem ser amigos Pitas querem me, querem te lar comigo Querem ser amigos, querem estar comigo Pitas querem me, querem te lar comigo Descobri que era um rapper de primeira Isso não é quem tô na sexta Nos times eu nem tinha esse suéga Pitinha este seão que o nigga não presta Agora eu tenho uma pita indiana Que anda com tinta na testa People me convida pra festa Vai-se morrer nesse chile, enliza suas festas Eu nem quero bang 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 Hoje enrolo um bang bang cat Agradeço like thanks 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 Lanço no vip like tan 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 Bang 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 Escoço piques like tan 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 Ou então quero sen 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 Quando eu entro é pã 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 Levo sua picha, me subo em pule Sofri uma ninguinha, ninguém esperava que eu o faça vencer Liverpool Tive algumas secas, mas já consegui, manda vira de bull Sou capa que é teca Respeitado porque fiz massa saseca Quando eu não punha comida na mesa Me desprezavam tipo um gajo era Uma treca porque eu não tinha cheddar Agora tem um dia e eles tem inveja Querem estar comigo Querem ser amigos Vidas querem me Querem te dar comigo Querem ser amigos Querem estar comigo Vidas querem me Querem te dar comigo Querem ser amigos Vidas querem me Querem te dar comigo Querem ser amigos Querem estar comigo Vistas querem me, querem chila comigo Tchau, tchau